Pessoal, nós estamos aqui na pastelaria mais famosa de Belo Horizonte, a Pastelarica. Já viram ali, ó, Fora Temer. Aqui você pede um pastel, grita Fora Temer e ganha um suco de graça. Aqui na rua todo mundo grita Fora Temer. E nós estamos aqui com a Diane, que é a dona da Pastelarica, que teve essa ideia maravilhosa. E nós fazemos isso aqui também, um conto de luta. E a gente espera que 2017, isso se reproduza do Brasil mesmo até o Temer Caivê. Não é isso? Bora Temer! Bora Temer! Na Bahia já foi o que o Salão vai dar uma carajé. Uma carajé? Então a Diane está fazendo história. Eu espero que isso me explique também. A intenção é de currar Temer Caim e ter democracia para valer esse no Brasil. Infelizmente, que essa mídia é podre, bague, com aquilo que ela está fazendo. Aí luta! Vamos lá! Vamos falar mais alto que a gente tem que escutar também. Bora Temer! Bora Temer! Adorei!